Música Mexa-se com André Sastre Oferecimento Restaurante Green TV Olá, olha aqui nós de novo no quadro Mexa-se com André Sastre E o tema de hoje, dançar emagrece É uma pergunta que vocês sempre ficam aí se questionando Nossa, eu vejo as crianças dançarem, os adolescentes, os idosos Será que eu começando a praticar a dança eu vou emagrecer? Além de emagrecer, a dança faz bem a saúde e treina a coordenação motora Dependendo do ritmo, a dança pode também fazer bem para o seu coração E para o seu condicionamento físico Melhorar o seu alongamento, a flexibilidade, a coordenação e o equilíbrio Além de todos esses benefícios, bastam poucos minutos de exercício para a respiração E a frequência cardíaca aumentar e ajuda a queimar a gordura A dança trabalha vários músculos do corpo Uma combinação de diversos exercícios que vai melhorar o seu aeróbico Vários estudos científicos comprovam que a duração de 30 minutinhos de prática de dança A dança ajuda a perder peso Do que esse mesmo tempo você estiver praticando um treino na academia Além da perda de peso, a dança como uma forma de exercício Te traz muitos outros benefícios para a saúde Diferentes estilos de dança podem melhorar a sua circulação sanguínea A sua postura e o fortalecimento E mais, a dança permite um movimento livre de todo o corpo Envolvendo a função cerebral através da sua criatividade E hoje pessoal, o nosso ritmo é sertanejo Olha que bacana Para a gente falar um pouquinho de sertanejo A gente vai fazer o que? Dançar Então vem comigo É isso aí pessoal, então venha comigo e vamos para a prática Primeiro movimento do sertanejo Muito parecido com o movimento do forró Aquela movimentação que a gente faz lateral Que é o movimento de arrasta pé Então o movimento ele vai ser Abre, fecha, abre, fecha Abre, fecha, abre, fecha A diferença do sertanejo para o forró A gente vai pisar um pouquinho cruzando Então a gente vai fazer Abre, cruza, abre, fecha Abre, cruza, abre, fecha Abre, cruza, abre, fecha Abre, cruza, abre, fecha Como que esse movimento fica? Para você associar mais fácil É um caminhar Vem comigo numa analogia Quando você estiver andando na rua Você não anda normalmente para um lado? Opa, errei o caminho Vou para o outro Então o sertanejo a gente vai trazer Nessa mesma proposta Então a gente vai fazer um movimento assim Vou para um lado Volto para cá Vou para este lado E volto para cá E o importante da finalização É parar com o que? Com a pontinha dos pés Certinho? Então a gente vai fazer aqui Pisa, cruza, pisa, ponta Pisa, cruza, pisa, ponta Pisa, cruza, pisa, ponta Pisa, cruza, pisa, ponta Ok? Legal! Então a gente já vai para o nosso segundo movimento Então esse é o primeiro O segundo movimento Nada mais é do que a movimentação lateral Do vai e volta A gente vai ficar paradinho Vai fazer pontinha Fecha, pontinha Fecha Ok? Mais uma vez Sete, oito Ponta, fecha, ponta, fecha Troca a perna Ponta, fecha, ponta, fecha Ok? Vamos repetir E um E dois E três E quatro Troca cinco E seis E sete E oito Legal? Então para juntar o primeiro com o segundo Vai ficar assim E Um, dois, três, pontinha Um, dois, três, pontinha Um, dois, três, pontinha Vou entrar no segundo Um, dois, três, fechou Um, dois, três, fechou Um, dois, três, fechou Um, dois, três, fechou Legal? Então juntando tudo fica Vai e volta Vai e volta Abre, fecha, abre, fecha Abre, fecha Abre, fecha Ok? Sete E oito Um, dois, três, pontinha Um, dois, três, pontinha Um, dois, três, pontinha Vou parar O segundo Um, dois, três, trocou Um, dois, três, trocou Ok? Então vamos para o nosso terceiro movimento O nosso terceiro movimento A gente vai chamar de cavadinha Olha que legal Cavadinha A gente vai pisar na frente E vai flexionar o joelho Então eu vou pisar aqui Pisa Faz uma flexão de joelho E volta Ok? Mais uma vez Pisa E volta Olha que importante Vamos trazer uma analogia Imagina que Nós estamos aqui Tem uma parede baixa Que você precisa abaixar Mas você não pode abaixar com a cabeça assim Então você vai abaixar com os joelhos Mas você tem que atravessar essa parede Então eu vou fazer aqui Abaixa Flexionando o joelho Abaixei E vou voltar Ok? Então vamos fazer dois movimentos E Pisa E volta Pisa Trocou Pisa E volta Pisa Voltou Certinho? Não é difícil Agora a gente junta o primeiro e o segundo e o terceiro Primeiro movimento Movimentação lateral Sete E foi E Um Dois Três Pontinha Um Dois Três De novo Um Dois Três Pontinha Piso Do lado Agora Um Dois Três Fechou Um Dois Três Na frente E cavadinha E na outra perna E cavadinha Mais uma vez do lado Um Dois Três Fechou Um Dois Três Fechou Um Dois Três Fechou Vai fazer o segundo Um Dois Três Trocou Um Dois Três E vem Frente Volta Frente Voltou Frente Volta Frente É isso aí Vamos dançar? Então venha comigo na música É isso aí Então vem comigo com a música Primeiro movimento Só o primeiro Sete Foi Pisa Cruza Abre Fecha Cruza Abre Mais rápido E Um Dois Três Bateu Um Dois Três Bateu Um Dois Três Bateu Um Dois Três Bateu Entra pro segundo Devagar Abre Fecha Abre E trocou Abre Fecha Abre rapidinho E Um Dois Três Trocou Um Dois Três A frente Capitinha Isso Trocou a perna E Frente Mais uma vez Frente Trocou E Ótimo Vamos juntar agora O primeiro O segundo O terceiro E Cinco Seis Sete Foi E Um Dois Três Bateu Um Dois Três Marcou Um Dois Três Bateu Entra no segundo Vem Abre Fecha Abre E trocou Abre Fecha Abre E o terceiro Frente Frente E trocou Frente Frente Olha o primeiro Vem Um Dois Três Bate Isso Muito bom Olha o segundo Lado Volta Lado E trocou Lado Volta Lado Vem pra frente Frente Isso Trocou Trocou A perna Muito Bom Olha o primeiro Vem E E Bom E o segundo Foi Abre Fecha Abre E trocou Abre Fecha Abre E vem pra frente Isso A última A outro Lado Aí Pessoal Muito bom Que legal Espero que vocês tenham gostado Não foi difícil Tá vendo E o legal De vocês estarem Pegando Muito bem Todo esse ritmo Todo esse movimento É ir e voltar Esse vídeo Várias vezes E o muito melhor É se você Compartilhar E comentar Com as pessoas Que vocês estão aqui Junto comigo Nesse quadro Certinho Então é isso aí Pessoal Quero agradecer vocês Mexa-se com André Sastre Estamos aqui Todo o quadro De terça e quinta-feira Certinho? Você assistiu? Mexa-se Com André Sastre Oferecimento Restaurante Greenville